Tu quer na xota, tu quer na xota, tu quer na xota, tu quer na xota, na xota, na xota, na xota Os amigos da boca, eles te deixam tortas, novinha, levadinha, eu sei que tu quer pirã Tu quer na xota, na xota, na xota, na xota Tu quer na xota, na xota, na xota Então, então vem, flexona, vai, flexona De dentro de me entender, pra ficar despreocupada Eu dou leite de saco, vale pra mulherada Eu sou moleque cruel, já levei bala pra cama Mas sempre tem aquela, que o coração balança Meu coração quer você, meu piro quer putaria Eu fico dividido entre amor e a orgia Meu coração quer você, meu piro quer putaria Eu fico dividido entre amor e a orgia Eu acho que você, meu piro quer 300 mil homens E acho que ele vai se apresentar Eu acho que o coração roubo